Presidente Marisol, bom dia, colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais. Eu quero fazer um voto aqui, é um voto de pesar e, ao mesmo tempo, de lembrança. Hoje se relembram os seis anos do passamento da vereadora, da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do Anderson, seu motorista, num crime bárbaro que vitimou essas duas pessoas, uma parlamentar como nós, legitimamente eleita, e que, nesses seis anos, o crime não foi esclarecido. Uma parlamentar, na atuação do seu mandato, que foi assassinada e que, durante muitos anos, a justiça foi obstaculizada para que esse crime não fosse desvendado. Então, eu queria deixar aqui, publicamente, registrar a tristeza dessa perda, mas a luta da irmã da Marielle, que é a Marielle Franco, nossa ministra da Promoção da Igualdade Racial, e de todos nós, para que esse crime se elucide e para que nenhum vereador ou político, no exercício do mandato da democracia, tenha sua vida ceifada lutando pelos seus ideais. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Nelson Ascioli. Bom dia a todos e a todas, e a nossa presidente Marisol Santos. Hoje eu quero fazer minha homenagem, nesse dia hoje, ao meu pai, que estaria completando mais um ano de vida, homenajá-lo, ele que foi vereador em Vacaria, e muito trabalhou pelo desenvolvimento do município. nele que eu tenho as minhas inspirações políticas, ele que sempre acreditou na política, no trabalho sério, e sempre teve em seu coração a preocupação com aqueles que mais precisam e dependem do poder público. Então, nesse dia hoje, meu pai, todo o meu coração, a minha homenagem ao senhor. Uma palavra nas pequenas comunicações, vereadora Rose Frigieri. Bom dia à mesa, bom dia vereadores e vereadoras, bom dia a quem nos acompanha. Eu quero fazer um voto de parabéns, de louvor à Associação Reviver hoje, porque hoje se comemora o Dia Mundial do RIM, é sempre na segunda, quinta-feira do mês de março, às 11h30, a partir das 11h30, terá uma atividade ali no Colégio São José, feito pelos alunos, pelos estudantes, tradicional essa atividade, mas a Associação Reviver realiza um trabalho muito importante de conscientização pela doação de RIM, pelos trabalhos das doenças crônicas renais. Então, a parabenização ao RIM Viver de Caxias do Sul, pelo Dia Mundial do RIM e pelo trabalho que tem sido feito ao longo desses anos. Com a palavra, vereador Lucas Dio. Obrigado, presidente, nobres colegas, todos que nos assistem. Gostaria de fazer um voto de congratulações à Prefeitura de Caxias do Sul, à Secretaria da Cultura também e a todos os organizadores que viabilizaram as comemorações do centenário de Oneide Bertucci, que ocorreu ontem nos pavilhões da Festa da Uva. Um belíssimo evento, contando com a presença de centenas de pessoas. E esse evento que foi viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet também, também com a colaboração da Rúbia Friço, do Robson Boeira. Então, todos aqueles que viabilizaram e todos os artistas que lá participaram, encantaram o público. Parabéns a este belíssimo evento em memória de Oneide Bertucci. Obrigado. Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Zé D'Ambrosio. Senhora Presidente, eu gostaria de parabenizar o olhar humano, social do nosso deputado Elton Weber, que ontem foi pago para o Hospital Vivi Ramos uma emenda de R$ 100 mil. Então, a nossa gratidão, o PSB, em nome do seu Camires, o Nelsinho, ao deputado Elton Weber, que tem preocupação também com a saúde, e que ontem, então, uma emenda de R$ 100 mil foi pago para que o Vivi Ramos destine a melhorar a vida da nossa comunidade. Obrigado. Sem mais inscrições, encerramos então as pequenas comunicações.